Vamos fazer um unboxing aqui. O companhia ontem foi louca, mano, mas o sermão foi mais da hora. Ganhei mais uma caixinha da Nerd Alcuba, hein, rapaziada? O que você vai ver esse mês, mano? Será que vem alguma coisa da hora pra eu colocar lá no meu fundão de novo, mano? Tá, mostrando aqui de novo, né? Porque vai pro canal, como eu fui burro de colocar a música. Tem a camisa aqui do Grand Fight Game... Mano, essa camisa aqui, mano, na moral, muito foda, velho. Puta merda. Tem um... Nossa, velho! Olha isso daqui, mano. Nossa, isso daqui vai ser de muito útil pra mim, velho. Porque a galera sempre vem no meu escritório aqui em cima, no meu estúdiozinho. Pergunta qual que é a senha do Wi-Fi, eu nunca sei, velho. E aí os caras mandaram... Puta, mano, olha isso daqui, velho. Uma plaquinha pra você botar na parede. Aí tu tem aqui, tipo, dá pra você escrever usuário, né? Qual que é o usuário e a senha do Wi-Fi. Aí você tira aqui atrás a paradinha e cola. Nossa, mano, que foda, velho. Esse daqui vai... Pô, esse daqui vai ser top também, mano. Esse daqui eu curti também. Deixa aqui, meu Game Boy. Tem um livrão aqui do Diablo. Caramba, livrão mesmo. Deixa eu ver quantas páginas tem, velho. 300 e caraiada. Livrão da hora, velho. E pra fechar tem uma caixinha aqui, ó, do... Quem que manja aqui? O que é isso aqui? Quem que manja? Quem que manja? Quero ver quem... Quem que sabe o que é isso aqui, velho. Só os Forzes entenderão. É moral, velho. Deixa eu ver o que tem aqui dentro. Que mouse, galera. Esse aqui é um Nintendo, mano. Nintendinho, mano, ó. Nintendinho. Deixa eu ver se dá... Não sei se dá pra ver. Aí, acho que deu pra ver melhor, ó. Deixa eu apagar a luz aqui só pra vocês verem. Não vai ficar bom pra ver, mas dá pra ver. Esse aqui é um Nintendo, rapaziada. Só quem é das antigas vai manjar. Aí dentro vem essa meia aqui, mano. Olha que top a meia. Caraca, velho. Que caixa foda, mano. Olha isso. Eu acho que eu vou botar até essa meia agora, porque tá frio, hein, mano. Vamos botar essa meia aqui, porque tá frio, hein. Se é ar-condicionado que eu não consigo desligar mais. Ah, moleque. Agora sim, hein. Nossa, o pezinho vai ficar quente agora. Ai, aí sim, hein. Ai, porra. Agora ficou bonito o pezão, hein, ó. Ah, moleque. É nóis. É, cara. Tá sempre o estádio lotado. Pô, eles levam a sério mesmo, cara. Porra, porque a minha cidade tem 90 mil habitantes. Eles jogam num estádiozinho massa pra caralho. Tudo que tu pode pensar, assim, que tem é de partida oficial mesmo. Eles têm. E 10 mil pessoas acabem naquela porra, velho. Tá muito fora, mano. Caralho, não. Eu acho que... Tipo, a minha cidade é minúscula, velho. Pô, 90 mil é pouco. Só que eu acho que a minha cidade é foda, sim. Por causa que a minha cidade é da Intel, né. Ai, uns 500, né. Acho que a minha cidade deve ter mais que 90 mil, velho. Não sei quantos habitantes ainda podem ser da porra a minha cidade. Eu troco por eles aí que tem 200 e pouco, velho. É, que deve ter por isso aí também. Ih, caiu um cara aqui em mim. Putz. Doida. Sempre tem arma, agora eu não tenho. Filha da puta. Vai dar soco na sua mãe, ó. Aquela quenga desgraçada. Tinha mais um ali onde eu caí. Eu não tenho arma, não. Tô chegando em quatro. Ah, o cara tá aqui. O cara tá aqui, Biel. Ah, o Biel não tá escutando. Caralho, fodeu. O cara tá aqui na minha frente de car, cara. Eu tô de quatro. Nos estandes. No estande de car, ô, Biel. Nesse estande primeiro aí mesmo. Isso, nesse aí que cês tão mirando. Tô vendo o... Sol. Qual estande? Achei. O que o Biel tá... Boa. Tem dois, né? Dois tiros dele. Abre pela direita aí, Biel. Boa, Biel. Boa, Biel. Boa, Biel. O cara não tem uma arma pra mim, velho. Para de cá. Matou. Eu acho que só tinha um dois, velho. Biel, deixa alguma arma aí pra mim, Biel. Deixa alguma arma aí pra mim, por favor. Só tem gente beijar nele. Puta. É, o outro caiu no... Coisa ali, no buraco ali na frente. É, bora esperar esse filho da puta. Tá vendo? Eita. Nossa, cara. Tira o meu... 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 Aham. Eu vi um cara caindo ali sozinho. Dá uma arma aí, deixa o buraco ali. Deixa eu pegar esse kit. Ó, vou pegar esses cara aqui. Eu não quero M4, não tem boa. Vou pegar esse boné dele. Vai pegar. Tu não quer Scar? Ah, eu queria Scar. Cadê? Me dá o que tem aí. Peguei M4. Esse tiro vai pra esquerda, eu acho. Não, pra direita, lá nas casas. Será que esse cara aqui era o cara do buraco, mano? Não sei não, hein. Ele veio por fora, deve... Ah, eu vi, eu vi. Eu vi, eu vi. Eu vi aqui, ó. Ah, valeu. Ó o cara da cara aí. Foto na merda. Tô sem colíquia, tô sem porra nenhuma. Vai se foder. Olha esse tiro. Já passaram tudo na... Na... Tem um carro de dois aqui. Mano, esse tiro deve ser na casa aqui na frente, mano. Que tem na frente da gente aqui, ó. Esse daqui. Ih? Tiros. Tiros, já não vem perto aqui, ó. Vou procurar um carro de quatro. Alguém tem mira aí? Não. Caralho. Vou procurar um carro. Puta que pariu, velho. Não, mas tem um carro de dois ali na frente, Marcio. Dá pra ir dois de dois. Ou é uma moto? Acho que é uma moto. Tiros vieram daí não, Vini. Será? Vem mais ou menos de onde eu tô aqui. Mas eu tenho cidade que tem, mano. Tem um carro na esquerda, azul. Darcy. Já vai pra essa casa da esquerda, já acontece. Não, não é que não. Mas tá fechado essa porra. Tem um carro ali, pra quatro. Sério? Tá, é. Que novidade. Ô, cês viram, mano, a combizinha que os caras vão botar no jogo? Caralho, top demais, mano. Que maneiro. Cabe quantos? Quatos? Não, não sei, mano. Eu não... Tem laser aqui, alguém quer? Eu... Eu... Eu uso, eu uso. Já roubaram aqui. Quem foi? Vamos ver. Dois mochilhadores aqui, se alguém quiser. Aceito. Caralho, tá rolando uma balada aí na casa do Biel. Eita, porra. Não. Ô, Vini, tá usando o 556? Toma aqui. Ô, cê maluco do caramba. Guilherme, eu tô doente de novo. Ô, tô de... Caralho, tomou uma flechada, Biel. Ô, Marcio, tô com... Quer minha bunda aqui, querido? Querida? Caralho, filha da puta. Tá até com o silenciador, já, cuzão. Mais só, não tem uma mira, nada. Caralho, o Guilherme já tá até de capa 3, mano. Porra. Pô, capa 3 com colete 1 e... De 20 balas de... É, eu não tenho nem capa nem colete, querida. Vamos notir essas casas aqui em cima, ô, Marcio? Só de gasolina que a gente tá mal. Ah, eu... Esse carro é esse voado. Tô nem usando o chico. Galera, meus queridos, só lembrando, mano, eu tô... Eu abri a live de novo só pra testar um bagulho que eu fiz aqui pra dividir os áudios. Então, era só pra ver se ia funcionar. Eu já vi que funcionou, então eu tô jogando essa aqui que vai ser minha saideira. Tá, só pra avisar vocês aí, enfim. Carro mais forte do mercado. Lixo. Mamar eu sua cadela safada. O cara vem na minha live me chamar de lixo, né, velho? Em vez de me mamar aqui, tomar no cu. O que você tá fazendo acordado, Didi? Vai dormir, caralho. Tá na hora já. O cara desumilde entra no Discord e sai e nem joga com nós. Depois, depois entra e vem me chamar de lixo. E aí, produção. Tenho sinestrador de ump aqui, mano. Alguém tá de ump? Tô. Vou pegar aqui, depois eu dropo isso aí. Caralho, viado, a gente tá muito ruim, bicho. Puta que o pariu. Cadê, velho? Alguém quer 762? Não, né, ninguém tá com 762. Ah, não vou dirigir essa porra, não. Ah, aqui, velho, mano. Sobrou, mano. Ué. Quer dirigir? Não, entra aí, velho. Vou botar a casinha ali, você pega depois. Ai, caralho. Boa. Joguei muito. E agora, Didizão, sua linda, invejosa. Tá melhor? Melhorou? Ficou mais bonita a imagem? Full HD com High Definition. Com a porra toda aqui, caralho. Aqui nós é... Aqui nós é o quê, fi? Repete comigo. Qualidade. Qualidade. Qualidade, mano. Porra, com certeza. Tá no... O baileiro e o quartinho ali no segundo andar, isso é quase. Pegar essa gasolina? Caralho, velho, tá muito bonitão esse negão barbudo, velho. Até que pariu, hein. Ah, tem uma flecha na mão do... do Biel. Não, né, porque ele tomou a flechada do cara lá. Bora. Bora, Márcio Oriano. Tá botando gasolina, ô? Márcio Mariano. Nossa, a gente tá muito fodido, cara. Deixa melhor a gente parar em algum lugar lá pro safe já, mano. Ah, a gente vai ter que ir lá pra base. Então, isso aqui é foda, mas isso... Pior que o caminho do avião foi base, velho. Então, tipo, a galera que caiu na base tá... Um pouco bem. Vai ter que ir de barro, né? Ah, se bem que NA, mano. NA, os caras são tantos. Acabei de fazer blitz. Cês querem fazer blitz, mano? Desculpa, eu tenho 30 balas. Ah, eu não tenho nem colete ainda, nem cabra, velho. A gente tem que parar em algum lugar pra lutear e depois a gente vai pra lá. Nossa, eu uso lara aí. Ai, ai, caralho. É em nós? Prédio. Ih, é ali em cima, ó. Nossa. Tá matando. Se forem em nós, não tô nem pegando perto. Tamo na linha cruzada. Tenta que ir pra umas casinhas dessas assim, ó. Acho que tá bom. Caralho, mano. Não tô de cara pra nem colete, velho. Puta merda. Um tiro eu caio, mano. Ah, eu tô perdendo vida. Esses caras dirigem pra caralho, né? Comprou carteira. Rapaz. Olha a entrada que tu chegou lá na outra. Era pra chegar com estilo, pô. Eu entrei daquele jeito porque era com estilo, né, moleque. Pra direita, ô, viado. Pra esquerda, esquerda. Pra ser a esquerda? É, pode ser aí, mano. Pode ser aí. Parei dessas casas ruim mesmo. Filho da puta. Colete um. Olha. Tem um K1 aqui, ouvindo. Não, K1 eu acabei de pegar aqui, mano. Preciso de um coletinho. Olha quem tem um... Caralho, vou pegar essas 12K aqui mesmo, bicho. Olha quem tem um painkiller aí. Ah, achei uma mini... Aquela mini... Fala de novo. Laser homografe. Opa, colete. Gasolina. Regadora. Tá valendo. Trinta balas. Ó, ó. Carro vindo, hein? Carro. Vai estourando, vai estourar, vai estourar. Estoura o carro, estoura o carro, estoura o carro. Boa, caralho. Alguém pediu loot? Tava um cara só. Eu. Corre, eu acho que a gente pediu, né, mano? Dois. Eu quero cinco mil. Eu tenho trinta. Aí, tem um capa dois aqui. Nossa, quanta bala de cinco, cinco e seis o cara tinha. Porra. Pô, vê se ele não tinha um painkiller aí. Deixa a capa minha aí, caralho. Alguém tem... Alguém tem energético? Eu. Vou dropar aqui. Também preciso. Tá faltando um. Nossa, achei o silenciador de AR, mais um. Aqui, ah. Também tô com um aqui. Mano, é melhor ficar com capa um full ou capa dois miado, velho? Capa dois miado. Eu tenho capa dois miado. Eu tenho capa dois aqui, ô, Vini. Tem? Não, são dois só. Peguei. Peguei. Ah, é. Matou só dois, é. Gosto de segundos. Tem alguém cinco miado sobrando aí que pegou? Nossa, tem um monte ali, velho. Mais trinta. Tá aqui, velho. Tá aí nessa casa vermelha ou na outra? Tá aqui, ó. Onde eu tô. Ah, boa. Valeu, mano. Caraca. Quem vai querer o silenciador de AR? Pega aqui, pô. Quer silenciador de AR? Legal. Quer silenciador de AR? Oi. Silenciador de AR? Silenciador de AR. Se eu quero? É. Aceita. Óbvio. Quem é que não aceita, cara? Tipo o Vasolina aí, peraí. Um, zero. Foi. Beleza. Quem é que não aceita o silenciador? Nela. Tá todo mundo silenciado. Tá todo mundo? Caralho, top. Não, e a sorte que a gente deu é que os caras já passaram com o carro miado já na nossa frente, mano. Aí eu dei tiro pra caralho e o Biel só finalizou. Um pigode. Pô, um pra destruir carro é maravilhosa, mano. Pô, quer pular diretão com o carro, velho? Ou você vai procurar barco? Ah, eu vou com o diretão, eu. Beleza. Alguém quer bebida aí, ô, Vênio? Parece que é. Caralho. Depois eu pego, mano. Tô com o set. Caralho, mano. Sete o que? Energético? Não, é. Puta que pariu, velho. Você tá com quantas bebidas aí, Guilherme? Só tem um energético e três... Gropei aqui, ó. Três kits. Cadê? Aí, alguém tem uma beira sobrana. Ó, tem uma energética aqui, ó. Peguei. Valeu. Quer um kit também? Não, kit eu tô com dois, é de boa. Também tô com dois. Quer ver se vai vir nego pra cá? Antes de a gente passar. Aí eu tô descendo já. Ó o drop lá. Tem nego na ponte, tá? Na ponte lá da SW. É, eu já desci já. Eu acho que eu vim pelo pior lugar, cara. Mas tudo bem. Nossa. Caralho, ele não perdeu vida. Perdi sim, mano. Porra, mano, pera. Você que tem que eu morrer. Não, também tu só achera, né, mano? Porra, não foi, ô, Guilherme, mano? Porra, ele não parava de cair, não. Os caras mais exageraram, bicho. Bora, Bial. Pera, eu já morri aqui, cara. Tem que ter cautela. Não vai morrer não, querido. Relaxa. Pode cair aí que eu já caí. Se você cair pra morrer, já cai rápido pra gente reviver, mano. Se não, fodeu. Já tô indo, já. Ei, ninguém tem mira, não? Sobrou? Não, mano. Eu tô com uma mira laser só. Você quer? Eu quero. Ah, agora que eu vi. Tem uma 8x sobrando. Alguém quer? Porra. Olha, tem o garoto assim, mano. Alguém quer 8x, mano? É o que é. É o que é. Depois eu dropo aí quando chegar ali. Alguém tá de sniper? Quem tá de sniper? Ninguém? Márcio? Guilherme, não. Eu de mini 4x. Eu de mini. Mini é boa, mano. Mas eu prefiro ela com a 4. Eu não gosto de 8x, mano. 8x só e um car, M24, as coisas assim. E a 15, pato. Porra, mano. Um dia. Porra, velho. O moleque. A gente caiu desse lado aqui, né? Só que fechou pro outro. Lá pra... Quando tiro? Quem que tá tomando? Você? Ai, achou eu também. É das costas, mano. Das costas. Não, é da esquerda, eu acho. Não, acho que é as costas, hein? Cuidado, hein, galera. Eu não sei. Eu tô achando que é costas, mano. Foi que eu escutei dos tiros. Tá aparecendo o tiro costas. É lá, é lá, é das costas, é costas. Já vi ele. Tô lá de onde a gente desceu. Fica dançando, fica dançando. Fica dançando que é difícil eles acertar. Não, deixa os caras. Deixa esses filhos... Eles vão ter que atravessar de qualquer jeito. Não, eles tão fodidas, mano. São fã pra caralho. Tomar no cu. Tomei no cu também, só porque eu não sei. Sai, boneco. Tem um carro aqui, hein? Vou ficar fã aqui, véi. Eles tão lá na praia. Vamos esperar eles. Nossa, pegaram o barco. Vou atirar nesses vagabundos. Tô de 2x, mano. Tem nem seguro. Presta os x aí, véi. Presta os x aí, véi. Pegaram o barco. Que barco, rapaziada? Achei eles ali. Tem dentro de um lugar que você tá saindo. Tomei, 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 tomei. É nas minhas costas, véi. Vai, tô, mano. Já vi da onde? Caralho. Nossa, que azar, véi. Mas isso fudeu muito. Tá, tô tomando. Isso aí, eu. Achei, tá atrás da casa, mano. Ih, o carro ali. Vamo tem que ir, vamo tem que ir, galera. Tá fecha. É que eu pego agora. A bobina negativa aqui da praia. É, eu tô pegando aqui da esquerda. Eles estão atrás da casa, mano. A gente indo pela direita, não. Desperto. Porra, mas não deita não, caralho. Vou tentar pegar eles aqui. Tem um carro aqui na... Quem? Tem um carro aqui na frente, mano. Tá fechando. Tô indo pela direita, hein. Cuidado aí, Vini. Tô ligado. Eles estão nas casas? Não, tem dois na montanha e dois atrás da casa, eu acho. Mano, é que tem um carro aqui na minha frente, velho. Dá pra gente pegar esse carro. Tão tudo na rua, tão tudo na rua. Pode vir, pode vir. Tão tudo na rua, correndo. E o carro aqui, galera? Bora pegar o carro aqui, ó. Tem que pegar aí, gente. Tá aqui, tá aqui atrás. Pega aí, gente. Olha aí, a gente já tá... São três. São três? Vai indo, Vini. Pode vir. Cuidado com os caras aí também, hein, galera. O que a gente tava trocando do barco, porra. Vem, 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 vem. Vem, 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 Biel. Vem, Biel. Vem, Biel. Vai filmar. Eles estão ali naquela montanha, ó. Na nossa esquerda. É, eu vou full viajando aqui mesmo. Já vai pro outro safe, eu acho melhor, hein. Nossa, a gente vai pegar a troca de tiro pra ter contelado. Olha os caras ali. Ai, caralho. Só vai. Puta que pariu. Olha o drop. É, vai ter nego aqui, mano. Não droga. Vai ter nego aqui, velho. Vamos lá pra ponta. Eu acho melhor lá pro vermelho, talvez. Vamos lá pra ponta. Vermelho é pra onde? Pra cá, que eu tô indo? É, nessa direção não. Mas não sei se lá vai já ter nego lá. Não sei. Caralho, Marcio. Aí não é, Fim. Nossa, é um lixo. Tamo tomando daí. Ó, tire nós. Tire nós. Tire nós. É, das costas. Vou usar um kit, cara. Caralho, o cara meia o meu capa e os caralho, filho. Filha da puta. Mano, eu só tô de 2x, mano. Não vai dar pra fazer muito milagre, não, hein. E eu tô sem bebida. Onde era que os caras estavam atirando a gente, hein? Eu acho que é sentido doer, mano. É, I. Nas casas, sim. É, nas casas. Entrou. Vou botar o x na silenciada, velho. Pode vir que tá me caro no nosso N, ó. Cuidado aí, ó. Ó, atrás do carro tem um. Eu tô com medo das costas também. Vou dar uma olhada por aqui. Atrás do carro, hein. Eu tô olhando costas, hein. Não tô vendo os caras lá naquelas casas. Olha lá, tá lá atrás do carro. Fura o carro. Fura o pneu do carro. Tá de carro 98. Caralho, ó o cara do... Ó o cara do drop aí de AW. Eita, eu não quero nem colocar mais a cara. Ninguém tem uma Cote X aí sobrando? Não. Ó. Pô, deve ter luteado o Marcio, mano. Que merda. Se tinha alguma coisa de bom? Cote... Né, devia ter luteado aqui, aliviado. Já dá problema, não tá lá naquelas casas. Tá lá mesmo. Aí, MKK. Ih, tamo... Porra, aí sim, hein. Que sorte, ó. Deixa eu te concentrar aqui. Aqui é nosso, por enquanto. Mas pode subir nega ali. O problema... Ai, caralho. O problema é que tem que ficar ligeiro com a esquerda aqui, mano. N15, nós podemos subir ali que a gente não tem visão do negativo. Aí, alguém tem algum acessório pra M4? Pra M4, não, mano. Ah, você vai querer mira laser ainda ou, Guilherme? Não, não, valeu. Deu nada, vai. Ah, o cara daquelas casas lá vai ter que vir pra cá, ó. Fura o pneu dele lá, ó. Talvez. Já furaram. Ah, tem mais cara lá na montanha, no E-105, descendo a montanha lá, velho. Atrás daquelas casas. Pode tirar o M4. Tem bala de 5-5-6 aí ou, Vini? É... É pra dropar um pouco, velho. Pode dropar aí. Valeu. Ah, tô vendo, correndo, ó. Tá correndo pra casa. Ah, deixa lá, velho. Vai morrer. Nossa, derrubou bem. Ó, parou. Mano, isso que é foda, né? O filho da puta porra é foda, velho. Pô, para a kill do coisa, eu acho. Se você derruba, você tem que ganhar kill, mano. Mesmo se for outro time pra matar, velho. Eles arrumaram isso pra time, mas não arrumam isso pra geral, velho. Eu achei que empaia. Pô, tem pouca gente viva já, hein, velho. É o cara das casas. Eu tenho 40 e 52, eu vou parar de atirar nesse cara lá. Olha lá, saindo da casa, saindo da casa. Dá pra eu dropar um pouco pro seu... Saindo da casa. Eu tenho 40, 130, se você quiser, mano. Vamos tentar pegar o carro. Já é. Vem cá, pega aqui, ó. Tô correndo. Valeu, velho. Tá flanqueando pela nossa direita aqui, ó. Eu vi, eu vi. A gente tá na casa, hein? Dei um. Dei dois. Dei. Dei mais um. Esse cara aí, amor. Cuidado aí, Guilherme. Pô, tomou tiro pra caralho. Matei, 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 matei. Boa. Oito vivos, né? Tem um lá na esquerda. Ai, matei. Boa. Sete. Mais quatro, hein? Vamos ver pra onde... Ih, fechou nós, velho. Deve ser negativa da esquerda, rapaziada. Com certeza, porque a direita aqui tá aqui, mano. Só dois, só dois. Acho que é negativo. Pra mim é... É, pra mim é negativo aqui na nossa frente, mano. Será que eles tão na... É, verdade. Pra NE, né? É, aham. Ali é negativão ali, ó. Eita, eu não sei se tá safe ainda, mano. Se vai ficar safe depois de novo. Cadê, ele é um cara? Não. Eu mato. Aí, bora correr pra aquele... Seu espilhão, correr pra aquele pedrão ali, ó. Pode ser. Deixa eu só tomar um... Tomei uma energética aqui e vambora. Aonde? Aí, vai indo aqui pela negativazinha aqui. A esquerda ali, Biel. Aquele pedrão que tem ali, ó. Ali, ele, ó. Correndo a pedra. Correndo a pedra, eu acho. Olha lá. Olha lá de carro lá. Ah, tô vendo. Tá muito miado. Tá muito miado. Porra, pra caralho, mano. Eu acho que os dois tão ali, não tão? Agora só... Agora um só. Só vi um no carro. Então tem que ficar... É, ele mais um. Ah, então tem que ficar ligeiro. Não, é ele mais três. Mais três, pô. Tem mais dois, pô. É, tá. São três. Eu esqueci, não. Morreu. Opa. Mas eu tô aqui embaixo. Opa, esse tiro. Tira lá pro 75. Em mim? Em mim? Eu acho que a gente não precisava avançar, não, hein? Tem muita cara, velho. Tô aqui nesse negativo aqui. Tem um cara aqui do meu lado. E o cara do carro. Foi tiro em mim, mano. Mas não sei... Não faço ideia da onde. Paralho, bugado. Já vi, já vi. É? Ali no... Você viu? Tem muito caminhado, tá miado, tá miado um ali. Deitei mais um, só tem mais um. Já vi, tá aqui na nossa frente, tá? É, tá na nossa frente. Tá muito miado, tá... E aí, que há? Tô meio lá, vamos lá. Só falta um... Eu deitei um, mano. Ele vai ter que levantar. Eu tinha deitado. Ih, mano, mas tá pra nós, hein, galera. Vocês querem esperar os caras meter a cara? Eu acho, hein. Eu acho que compensa mais a gente esperar os caras meter a cara, velho. Porque não tem cover. Não pode ter que ficar ligado se ele... Se ele vai ficar abaixado. Mato. É, com certeza ele vai vir agachado, velho. Ele vai vir... Ele tá nesse nosso negativo aqui, dessa montanhazinha pequena. Sim. Pergunta se o Guilherme ali, ó... Guilherme, mano, quer uma bebida pra ele. Quero, quer. Você quer, Guilherme? Vai, vai, vai. Deixa eu vir, né? Vai, vai. Dropei. Minha última. Valeu. Valeu. Fora que nós três vamos ter que avançar e eles também. Não, eles não sei. Eu acho que aquela... Aquela da esquerda... Aquela árvore da esquerda é quase safe, galera. Fica lá, mano. É bem próximo do safe. É, bem próximo. Safe, é safe, é safe. A árvore aí acho que não. Não, essa daqui que eu tô, não. Essa daí de vocês é. Só tô aqui pra não ficar porra. Três na mesma árvore é zoado. Tem granada? Não. Vamos ter que ir. Ah, não. Tem uma só, mano. Não, mano. A gente tá mais perto de safe que eles. É, deixa os cara vim, porra. Deixa os cara vim, mano. Me acertou. Onde, onde? Não, foi ele que jogou. Não, eles tão dando tiro silenciado. Tá deitado na montanha. Deitei. Boa. Tá deitado na montanha, mano. Finaliza ele lá. Finaliza ele lá. Toma, mano. Boa. Só mais um. Claro, onde tá esse cara? Não, pera aí. Deixa eu me curar aqui, cara. Pode segurar, pode segurar. Tá deitado na montanha, mano. Tá deitado na porra da montanha. Boa. Boa. Linda, linda. Boa. Oh.